Vamos receber Jean Rezende! Aqui só toca sucesso! Me ligar no outro dia e você não atender Sou um cara romântico da moda antiga Gosto de falar e ouvir coisas bonitas E te visitar no café da manhã Andar de mãos dadas pela rua fora E me entregar pro amor a qualquer hora Pra ficar comigo tem que saber dar valor Eu quero poder te abraçar e te beijar no meio da rua Me envolver com seu abraço, admirar a lua E te fazer carinho sem ter pressa de acabar Quero te encher de beijo à madrugada fora E quando amanhecer a gente perde a hora Desliga o telefone e esquece o mundo lá fora Eu não quero ser mais uma passa por sua vida Fazer amor sem compromisso e ser dividido Te ligar no outro dia e você não atender Sou um cara romântico da moda antiga Gosto de falar e ouvir coisas bonitas E te visitar no café da manhã Andar de mãos dadas pela rua fora E me entregar pro amor a qualquer hora Pra ficar comigo tem que saber dar valor Eu quero poder te abraçar Eu quero poder te abraçar e te beijar no meio da rua Me envolver com seu abraço Me envolver com seu abraço, admirar a lua E te fazer carinho sem ter pressa de acabar Quero te encher de beijo à madrugada fora E quando amanhecer a gente perde a hora Desliga o telefone Desliga o telefone e esquece o mundo lá fora Eu quero poder te abraçar e te beijar no meio da rua Me envolver com seu abraço, admirar a lua E te fazer carinho sem ter pressa de acabar Quero te encher de beijo à madrugada fora E quando amanhecer a gente perde a hora Desliga o telefone e esquece o mundo lá fora Desliga o telefone e esquece o mundo lá fora Desliga o telefone e esquece o mundo lá fora Desligar Aqui só toca sucesso Eita, é nós! Veio chegando de mansinho fazendo carinho Com seu jeitinho doce me feitiçou O que é que eu faço pra esquecer esse amor tão bandido Que faz feliz por um instante e depois vai sofrer Isso é castigo, é feitiço, é pragar de ex Eu tô saindo fora desse amor de uma vez Vai ser feliz pra mim, já deu, não quero nem saber Vou encontrar um outro amor e esquecer você O que vai ser na sua vida, eu não quero saber Eu vou rezar uma novena pra te esquecer Esse feitiço de amor, não quero nem saber Tô me livrando, sai tristeza, eu não quero sofrer Saí da solidão, livrei meu coração Deixei meu corpo, esse feitiço não funciona mais comigo Veio chegando de mansinho fazendo carinho Com seu jeitinho doce me feitiçou O que é que eu faço pra esquecer esse amor tão bandido Que faz feliz por um instante e depois vai sofrer Isso é castigo, é feitiço, é pragar de ex Eu tô saindo fora desse amor de uma vez Vai ser feliz pra mim, já deu, não quero nem saber Vou encontrar um outro amor e esquecer você O que vai ser na sua vida, eu não quero saber Eu vou rezar uma novena pra te esquecer Esse feitiço de amor, não quero nem saber Tô me livrando, sai tristeza, eu não quero sofrer Saí da solidão, livrei meu coração Deixei meu corpo, esse feitiço não funciona mais comigo Vai ser feliz pra mim, já deu, não quero nem saber Vou encontrar um outro amor e esquecer você O que vai ser na sua vida, eu não quero saber Eu vou rezar uma novena pra te esquecer Esse feitiço de amor, não quero nem saber Tô me livrando, sai tristeza, eu não quero sofrer Saí da solidão, livrei meu coração Deixei meu corpo, esse feitiço não funciona mais comigo Valeu! Beleza! Esse é meu afilhado lindo, canta demais da conta Obrigado, madrinha Telefone pra show, você tá arrasando aí, hein menina? Muito bom, graças a Deus Tô vendo, com grandes eventos maravilhosos Eu tava com saudade de você já Eu também tava de você Muito bom estar aqui no seu programa Atenção pra madrinha sempre, viu? É isso aí E o telefone pra contato? O DDD é 11-947-06-9856 Cadê a Ellen? Ellen, um beijo, minha linda Oi! Beijão, minha flor Mandar um beijo pra ela, né? É, ela é uma linda Nossa Toda a galera, toda a platéria Aqui, ó, fãzão aí, ó Fãzão, Maria Helena e o Toninho Muito bom A Eli, Eliane, aí todo mundo A Tati também gosta Como é que chama a outra moça do lado? Lia A Lia? Lia, obrigado, Lia Hã? A bandida? E no meio da noite me liga, reclama Que está sozinha E depois de uma noite de amor Virar bandida Ah, como eu sou bandida Eita, nós Boa demais, obrigado O programa que vem ele vai cantar Cantar lá no próximo, né? Isso Amor, telefone pra nós É o DDD11 Olha como eu fui romântica agora Amor, telefone pra nós Foi muito bom Isso é voz de... De conquistadora? Não Isso... Não Isso é voz daquela moça da telefônica Do telemarketing, né? Telemarketing Então, o DDD11 947-06-9856 E pode ligar pra sua produção também Isso Aí liga pra mim Ele vai e eu vou junto também Nós estamos tudo junto e misturado Junto e misturado E você vai estar com a gente dia 31 de março Lá no Rancho Sertanejo Se Deus quiser Se Deus quiser e ele quer Valeu, gente, obrigado Vamos aplaudir Jean Rezende Valeu Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto